O inverno chegou nesta terça-feira dia 21 às 6 horas e 14 minutos, segue oficialmente até o dia 22 de setembro às 22 horas e 4 minutos. A estação pode ser mais fria do que em anos anteriores por causa do fenômeno Laninha, causado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico, que acentua eventos climáticos extremos em diversos países, de acordo com Fabienne Casamento, meteorologista da empresa Climatempo. Em pleno outono, o Brasil teve registros de frio intenso, neve e ciclone em algumas cidades. As baixas temperaturas provocaram espanta em populações, fazendo-as questionar a possibilidade de um inverno ainda mais gelado. Segundo a especialista, esses fenômenos atípicos para a estação passada também tiveram a influência do Laninha. As condições que propiciaram o frio devem se repetir com mais frequência e tornar o inverno mais rigoroso, especialmente nos estados do centro-sul do Brasil, e a previsão é que ocorra ondas de frio intenso entre o fim de julho e a primeira quinzena de agosto, com temperaturas abaixo da média névoa e possível geada.